Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos agora lendo o projeto 31 dias de provérbios, hoje, segunda-feira, 24 de maio. Estaremos lendo o capítulo 24 e o versículo 5 para a sua meditação, que diz assim, um varão sábio é forte e o varão de conhecimento consolida a força. Uma pessoa que tem sabedoria, que avalia a situação e planeja as estratégias, tem uma vantagem sobre um adversário fisicamente mais forte. Tudo é com sabedoria e avaliando uma situação. Fazemos exercícios regularmente, comemos bem para termos energia para nossas atividades, meus irmãos. Mas será que nós esforçamos da mesma maneira para se ter sabedoria? Sabedoria, em um dos nossos vídeos de provérbios, eu disse que sabedoria, ela vem do alto. Nós adquirimos sabedoria do alto. E a Bíblia diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele dará. Pelo fato destes serem fundamentais para sermos bem-sucedidos na vida, porque nós nos consolidamos como colunas, como fortalezas quando nós somos sábios. E nós vamos crescendo em força, e nós vamos crescendo em sabedoria. Então você que se prepara, você que busca o conhecimento, viva uma vida de oração e peça ao Espírito Santo de Deus que lhe ajude, e que lhe fortaleça, e que lhe dê sabedoria. Porque com a sabedoria você vai saber enfrentar as dificuldades com Deus na frente. Mas temos que ter o preparo, temos que buscar, temos que orar e pedir sabedoria a Deus. Porque a Bíblia diz, um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Sabedoria e conhecimento, elas andam juntos. E que Deus te abençoe com essa palavra, em o nome de Jesus. Amém.